Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho da Universidade B.A. para a nossa alegria e festeira de alguns, e é nóis! Estamos chegando aqui na da Ciônia Atlético, para mais um vídeozinho muito louco! De carros e motos antigas e clássicas e nostálgicas! Só custei bastante pra caramba, olha o raio, olha que top mano, curte! Tô falando velho, aqui é um canal diferente, nós temos opinião, não tem rabo preso com ninguém, esses mimizelos do caramba aí! Aqui não tem mimimi não velho, aqui nós fala mesmo que se foda! Olha que lindão, nossa! Tá bombando aqui a região, ó! Vamos dar uma voltinha na quadra! Olha, fusquinha lindo velho! Nossa, hoje deu um festival de Opala aí velho! Caramba! Tá bombando, tá bombando, olha! Caramba! 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 Fiestinha? Mesmo modelo que o meu. Ô, como que tá teu canal lá? Não criou? Ô, chavoso. Tem que criar, caramba. Fica só filmando e não posta nada? Tá louco, hein? Ah, legal. E aí, galerinha? Mais um videozinho de domingo de manhã. Vou mostrar aqui os carros que veio hoje na Praça do Atlético. Greenlux, Alpazate TS. Cascavel, veio de longe, hein? Só as naves aqui hoje. Alpazate 1.6, placa preta, top, hein? Olha que coisinha linda. Ben cuidados. Golfe, GTI. Ó, o mavecão. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Só falta uma repintura na criança. Belinosa lá na frente. Mavecão, mavecão. Top, hein? Ó o escape da criança, do mavecão. Top, top, hein? Ó os fusquinhas. Fusquinha, fusquinha. Eu sei que o povo tem uma mania de, quando vê um fusca, quer falar, foquinha, foquinha, foquinha branca, foquinha branca, foquinha cor de ovo. Olha esse louco ainda aqui, ó. Ó a gaiola do caverna. Turbão, motor AP. Ô, caverna, é gaiola ou o que que é? Qual que é a classificação, caverna? Gaiola? Gaiolão. Gaiolão é nóis? Top, top. Documentário e tudo, velho. Aí é sofrência. Ó a CBR. C-B-zona. Essa que tava lá no evento do Detran. Tá, mano? C-B-zão demais, né? Ela mesma. Eu fiz vídeo dela. Só não postei ainda. Tá programado, né? Nem editei. Top, top. Pelo outro. Pelo outro. E aí? E aí? C-B-ra cá, C-B-.? Aí? É. E aí? E aí? ZX-650F Husky Stride Tripol Curtiu? MT-01 DTzona Harley-Davidson Opa! Eu vi, eu vi Colocar quase vídeo Vai pro canal Olha a tag mais Rebaixadinha Guzi, guzi As que já apareceram já no canal Algumas vezes Geralmente repete muito Olha o trial cycle Trial cycle Vou trazer uma P também O mesmo motor do carrega Mas que não é, 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 não é turbão Não é, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho